Então, o senhor chegou a enfrentar algum desafio de vale-tudo-laço? Tem algum que o senhor lembra que vem à mente? Eu fiz 29 vale-tudo naquele tempo, olha só. Pra você ver como é que eu sou enjoado. Não existia lá na academia inglês, não, não tinha um faixa. Todo mundo era faixa branca. Só ele que usava uma faixa azul marinho com a ponta vermelha. O resto era tudo branco, todo mundo branco. Tantão profissional, parecia o cara de judô lá, tinha que botar a faixa branca, que o ele não deixava usar outra faixa. Eu mesmo, quando fui lá pra poder provar a ele que eu não era frouxo, que ele chamou todo judoca de frouxo, pra provar a ele que eu não era frouxo, que era uma história mais comprida, ele falou, deixa esse negócio aí, que eu tava de kimoninho, com faixa verde, deixa isso aí, vai lá no vestiário e pega um kimono pra você. Aí eu fui chegar lá, o roupeiro, naquele tempo, que ele me agressa, cara, nunca mais não vamos ter uma academia igual. Nunca. Entendeu? então, fui lá, peguei um kimono, botei a faixa branca e vim lutar com o cara pra provar que eu não era, que eu não era frouxo. Porque o ele saiu na revista do esporte, vocês são muito jovens pra ter, pega a revista do esporte. O ele saiu em pé, assim na capa, com as duas mãos dentro da faixa, dizendo assim embaixo, no pé dele, todo judoca é frouxo. Aí eu, aí ele me ofendeu seriamente. Dá uma olhada lá, mestre, ó. Judô é um? É. É um pouco. Ele era duro na queda. Ele, ó, todas as lutas que existiram, que apareceram lá no Brasil, no Rio de Janeiro, você vê que lá nos Estados Unidos tem luta que eu nem nunca vi falar o nome. No Brasil não tem. Por quê? Ô, mestre, na verdade, o senhor começou no judô, então, né? O senhor voltou. É, eu comecei a fazer no judô. Por quê? Era o que tinha de graça pra mim. Porque eu não tinha dinheiro. Com quem que era, mestre? Nagashima. NACM, Associação Cristã de Moços. Eu recebi a faixa preta do judô em 1958. Você não era nem nascido ainda. Não era. Não era. Não era. Não era. Eu não era. Eu não era.